Um homem foi preso suspeito de abusar sexualmente da própria filha de apenas 4 anos. Esse caso aconteceu em Ubar e você confere comigo agora na tela do Alerta. Um jovem de 27 anos foi preso em flagrante nessa segunda-feira, suspeito de abusar sexualmente, registrar e armazenar imagens pornográficas da própria filha de 4 anos. O suspeito também tinha foto de outras mulheres e crianças vizinhas sem consentimento no celular. A polícia civil recebeu denúncias e quando os investigadores tentaram abordar o jovem, ele fugiu, pulou em diversas casas e chegou a invadir uma creche. O suspeito foi preso na casa de um outro morador em um outro bairro. Ele autorizou buscas na residência e foi encontrado um vasto material pornográfico no celular, inclusive da filha de 4 anos, sem roupa, em posição sexual, sendo abusado pelo próprio pai. Até a próxima.